Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou apresentar pra vocês um smartphone que eu fiquei simplesmente apaixonado por ele, como há muito tempo eu não ficava, hein? Tô falando aqui do OnePlus Nord CE2 5G. Cara, o aparelho é lindo, eu fiquei assim, cara, encantado, maravilhado com a traseira dele principalmente, tá? Mas não é só isso, não é só de beleza que vive esse aparelho, vamos aos pontos positivos dele. Ele conta com uma tela AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, rodando aí Oxygen OS, versão global, com carregamento turbo SuperVox Charge de 65 watts, empurrando a bateria de 4.500 mAh, rodando liso com processador MediaTek Dimensity 900, a câmera traseira dele de 64 megapixels tá muito boa também. E o principal é o preço dele, você consegue comprar ele na data de hoje, que eu tô publicando esse vídeo, por aproximadamente R$1.560, eu digo aproximadamente porque vai depender da cotação do dólar do dia que você estiver assistindo. E essa promoção, ela vai até o dia 11 de março, então você acessando o link aqui na descrição do vídeo, adicionando no carrinho, você vai tá me ajudando bastante, e ali quando abrir o link você consegue resgatar um cupom do vendedor direto na página do produto, tá? Ah, mas Rodrigo, eu não consigo comprar, é muito caro, eu não tenho dinheiro pra isso. Cara, não tem problema, você pode participar da rifa desse aparelho aqui, cada cota apenas R$16, você vai encontrar o link também com as instruções aqui na descrição do vídeo, tá? Agora vamos aos pontos negativos desse aparelho, que na minha opinião são dois, um ok e outro mais ou menos, ele não conta com som estéreo, acho que faltou uma saída de som estéreo pra esse aparelho, pra ele ficar assim, completo, tá? E também essa traseira dele, apesar de ser linda, maravilhosa, o acabamento é muito bem feito, mas ela é de plástico, tanto a traseira quanto também as laterais, as bordas são em plástico, tá? Mas não é por isso que o aparelho fica feio, pelo contrário, o acabamento é perfeito, eu colocaria um acabamento desse tranquilamente no meu Xiaomi Mi 11 Ultra, e sairia feliz da vida sem problema nenhum, tá? Agora vamos lá, chega de falar e vamos pro unboxing, abrir aqui a caixinha, fazer os nossos testes iniciais, eu espero que vocês curtam o vídeo e vamos já, deixando aquele like que ajuda bastante, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, beleza? Vamos lá pra gente abrir a caixa aqui e fazer os testes com o OnePlus Nord CE2 5G, partiu! E tá aqui na mão, galera, a caixa do OnePlus Nord CE2 5G, a caixa tradicional aqui, padrão dessa linha Nord da OnePlus, aqui embaixo o relevo, uma cor bonita, nessa lateral da caixa somente o modelo Nord CE2 5G, aqui nessa outra lateral etiquetinha 8 com 128, tá? Você tem as opções 8 e 128, ou então 6 com 128, mas pelo AliExpress só tem disponível essa versão 8 com 128, ok? E na cor Grey Mirror, que é um cinza, você tem essa opção Grey Mirror ou então o azul, ok? Aqui mais nada, é só o logo da OnePlus, desse lado aqui, e aqui atrás a etiquetinha do produto, tá? Com os códigos e-mail, aqui a versão também, Grey Mirror 828, aqui um Powered by MediaTek, Dimensity, o processador dele é o Dimensity 900, modelo, enfim, alguns outros etiquetas e é somente isso. Vamos abrindo aqui a caixa pra gente ver o conteúdo da embalagem, aqui na parte interna da tampa não tem nada, Envelopinho tradicional aqui também, que a OnePlus sempre manda pra gente, ó. Removendo aqui, temos uma case de silicone, naquele padrão da OnePlus, que é uma case muito resistente, tá? Uma case muito boa. Aqui um envelopinho, onde a gente tem uma chavinha ejetora, lembrando que ele tem, ele suporta esse smartphone, conexão de dois nano SIM cards 5G, além de um cartão de memória, tudo junto na mesma gaveta, tá? Aqui temos um cartão de boas-vindas e aqui o manual do produto. Isso aqui ninguém lê, vamos botar isso também de lado. Aqui temos o smartphone, vamos deixar ele aqui. Remover essa caminha também, botá-la de lado. Aqui a gente tem aquele cabo tradicional da OnePlus, que é um cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. É um cabo muito bom e muito resistente também. E aqui, galera, a gente tem o carregador do smartphone, olha aí, ó. Um SuperVoc, tá, gente? De 65 watts, olha aí, aparecendo aqui na lateral. Um carregador muito top, vai carregar muito rápido o aparelho, tá? Eu não tenho informação do tempo de carregamento. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh. Eu acredito aí que por volta de 38, 40 minutos, vá carregar o aparelho todo, tá? E é somente isso que a gente tem aqui na caixinha. Vamos guardar tudo, chegar esse aqui pro lado, pra gente ficar aqui só com o aparelho em mãos. E aqui na parte frontal a gente tem já menção o desbloqueio digital, que ele tem direto na tela. Vamos retirar ele aqui, deixa eu ver se consigo. Sem remover aqui, sem danificar o plástico. Tá aí, ó. Temos acesso aqui à câmera frontal dele, uma câmera de 16 megapixels, tá? A gente já percebe também que ele tem uma película aqui aplicada na tela. Aqui na lateral esquerda, botão de volume, mais e menos. E a gavetinha, como eu já falei, dual nono sim, mais expansão de memória, tudo junto, tá? Aqui na parte superior, somente o microfone, redutor de ruídos. Aqui na lateral direita, somente o botão power. Não tem aquela chavinha pra você mutar o aparelho, silenciar ele, tá? Isso é típico, né? Tradicional da OnePlus, mas aqui não veio. Vou sentir falta dela. Então aqui somente o botão power. E aqui na parte inferior do aparelho, temos a conexão P2, 3,5mm pra fone de ouvido, microfone, entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados e a saída de som dele, ok? Vamos lá dar uma olhada na traseira do aparelho, vamos ver se tá bonito isso aqui. 1, 2, 3 e... Olha isso, cara! Eu achei que ia ser um aparelho cinza, mas ele é espelhado, meu irmão, que coisa linda, cara! Que aparelho bonito, meu irmão, eu tô aqui de cara! Sinceramente, juro pra vocês, eu não esperava por isso, cara, não esperava por isso! Aqui a gente tem um módulo de três câmeras, é um módulo bem parecido com a linha da Oppo, né? Do Find X3, olha aqui ó, ele é mais elevado, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó, ele eleva aqui ó, tá vendo? Quando chega aqui próximo à câmera, ele dá uma saltada ali, um acabamento muito bem feito, tá gente? As laterais e a parte traseira são feitas em plástico, apesar desse plástico aqui ser a coisa mais linda, né cara? Olha que espetáculo isso! Ele conta com três câmeras, sensor principal de 64 megapixels, segunda câmera de 8 megapixels ultrawide e a terceira câmera 2 megapixels macro E aqui ele tem um flash dual tone e aqui no centro a logo da OnePlus, ok? Rapaz, vamos ver se ele tá com bateria, vamos ligar ele aqui Ele tem uma tela de 6.43 polegadas AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz Vou configurar ele todo e eu já volto em seguida prontinho pra vocês aqui E tá aqui na mão, todo configurado já pra vocês o OnePlus Nord CE25G, cara Olha, sinceramente, eu gostei muito do aparelho, o aparelho tá lindo, tá fluído OxygenOS junto com esse processador da MediaTek, rodando muito liso, tá gente? Vocês estão vendo aqui, são poucos aplicativos que já vêm pré-instalados Os aplicativos Google aqui, contando com o Google Pay, ele tem conexão NFC Inclusive tá ativado aqui a conexão NFC dele, deixa eu até desativar, tá vendo? Gravador de tela, enfim, aqui a barra de notificações Cara, o aparelho tá lindo e tá muito rápido Acessando aqui os ajustes dele, vamos dar uma navegada por aqui Todo em português, 100%, tá? Português Brasil, sem problema nenhum Aqui, atualização de software, ele já está atualizado Android 11, em breve vai receber atualização pro Android 12 Isso aí vocês não precisam se preocupar também Eu achei essa barra inferior um pouco grande demais Um pouco mais avantajada, não é que seja grande Pro padrão que a gente tá acostumado agora a ver, né? Já é uma barra maior As bordas laterais não, são bem finas Parte superior também é bem fina, tá? Acessando aqui, tela, cadê? Tela ambiente, não, brilho de tela Acho que é aqui Que a gente vai ter Deixa eu ver aqui, é taxa de atualização de tela Isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Taxa padrão ou taxa alta? O padrão 60 Hz e a alta 90 Hz Que é a taxa de atualização dessa tela, tá? Tô com a case aplicada aqui pra vocês poderem ver, tá? Ela protege muito bem essas cases que a OnePlus manda São muito boas, tá? Protege muito bem aqui, ó A tela você pode passar que não vai arranhar E aqui a traseira também é mais elevada do que o módulo de câmeras, tá? Então você pode passar aqui também Que não vai arranhar o módulo de câmeras Além também de não tirar a beleza do aparelho Não fica aquele brilhantão ali Mas continua aqui lindo também o smartphone, tá? É uma case realmente muito boa Uma qualidade aí diferenciada que a OnePlus Sempre manda pra gente nos smartphones Muito top Agora aqui sem o adesivo Olha isso, cara Que traseira linda, meu irmão Que aparelho lindo, cara Fiquei apaixonado Muito bonito mesmo E ele tem uma pegada muito boa, tá, gente? E também ele é muito leve e muito fino Ele pesa 173 gramas E tem 7.8 milímetros de espessura, tá? Então ele tem uma pegada muito show Vamos acessar aqui os ajustes sobre o telefone Vocês darem uma olhada Nome do dispositivo Android 11 Como eu já tinha dito pra vocês também Deve atualizar em breve aí pro Android 12, tá? Esse aqui é a versão global Vocês já sabem também Vai pegar no Brasil inteiro 4G, 4.5G E o 5G também, ok? E lembrando, lógico, né? Português Brasil 100% aqui Sem problema nenhum Esse daqui é versão global oficial, tá, gente? Não é room global instalado É versão global oficial, tá? Aqui a gente tem personalizações Vocês podem ajustar aqui Tamanho e estilo de ícone Cores Tamanho de fonte Aqui o estilo do desbloqueio Da digital, tá vendo? Você pode selecionar Umas animações aqui diferentes, ó Bem estiloso também Essa ficou Fica maneiro Fica bonita Você pode ajustar tudo aqui Pode personalizar tudo, tá? O aparelho realmente Tá muito bonito, cara E olha essa traseira Olha esse módulo de câmeras Deixa eu aproximar Olha isso, cara Olha que aparelho bonito Eu fiquei apaixonado Eu tô apaixonado O aparelho é muito show, cara Muito bonito Como eu já tinha dito também Ali quando a gente estava com o plástico Ele tem desbloqueio por digital Vamos lá Pra vocês poderem ver aqui Encostei Peraí que ele não reconheceu Encostei ele desbloqueou De novo aqui, tá? Encostei Ele já desbloqueia, tá? Bem rápido mesmo Muito rápido Agora aqui desbloqueio facial Olhou pra mim Já acende a tela Desbloqueado, tá vendo? Bem rápido também Sem problema nenhum aqui Acessando aqui de novo A gaveta de aplicativos Eu já instalei aqui o PUBG Já instalei o AnTuTu E aqueles aplicativos padrões aqui Que somente Netflix, Play Store Enfim O YouTube Os aplicativos Google, né? Aqui aplicativo Fotos também E nada de máscara Agenda É somente isso ali, tá? Aqui tem uma gavetinha De aplicativos Da própria OnePlus Que já vem também pré-instalados Notas Gerenciador de arquivos Comunidade OnePlus E ali A Netflix também Vamos acessar aqui O teste de AnTuTu Pra ver a performance Desse smartphone Com esse processador Dimensity 900 Batendo aí 432.755 pontos Não aquecendo nada Temperatura máxima De 27 graus Durante o teste Perdendo aí Somente 3% De bateria, tá? Então uma performance Aí muito boa Sem aquecer o aparelho Você vai conseguir rodar Praticamente tudo O que você quiser Dentro da Play Store Seja lá qual for O jogo, tá? E falando em jogo Vamos abrir aqui O PUBG Acessando aqui Configurações Cadê aqui? Gráficos Olha aí, ó Tanto no lobby Quanto no combate HDR Ultra Realista, ok? Ultra HD Ele já Não suporta, tá? HDR Ultra Realista Vamos fechar aqui Iniciar uma partida Pra gente ver ele Em ação E, ó Pra vocês aqui Vamos colocar ele Correndo aqui Vamos ver, ó Ó como é que ele roda Aqui Tranquilo, tá? Mesmo com a taxa ali Em 90 Hz, tá? Olha aí a fluidez Dessa tela HDR Ultra Realista Resolução máxima Aqui pra jogos, tá? Sem problema nenhum Sem engasgo Sem lag Rodando liso Muito tranquilo Muito, muito bom Assim Uma tela muito gostosa Você vê Com resolução muito boa Um áudio também bacana A gente vai fazer o teste de áudio ali Mas o principal aqui É uma tela muito fluida, tá? Sem nenhum lag Sem nenhum travamento Sem nenhum engasgo, tá? Tudo perfeito Rodando aí com Dimensity 900 Muito bom Performance Performance muito boa Do aparelho, tá gente? Vamos abrir agora aqui O YouTube Pra fazer o nosso teste de áudio Volume no máximo Configurações Cadê aqui? Qualidade Avançada 2160p Ok? Qualidade aí 2K O brilho dele também Já tá aqui no máximo Ok? Vamos girar a tela Aplicar a pinça E eu vou aproximar Aqui o microfone Pra vocês Deixa eu ajustar melhor aqui Aí, agora foi O áudio dele Sai aqui embaixo E aqui em cima Não, ok? Ele tem um áudio Mono Deixa eu até afastar Pra vocês poderem escutar O áudio dele É mono Só sai aqui embaixo Tá? Ó Não sai áudio Por cima Ok? O áudio Somente embaixo É isso aqui, galera Saindo aqui do YouTube Deixa eu voltar o microfone Pra cá É um áudio bom Eu achei um áudio Um pouco agudo demais Um pouco estridente E o fato dele não ter Um áudio estéreo Também é um ponto Que eu colocaria Como negativo, né? Faltou aqui Um som estéreo Pra esse aparelho, tá? Vamos agora aqui Dar uma olhada No aplicativo De câmeras E vamos ver o que ele tem Pra nos oferecer aqui Tá vendo que eu já fiz aqui Fotos e vídeos, tá? Temos o modo noturno Modo vídeo Com gravação aqui A 4K 30 fps Na câmera traseira Resolução máxima, tá? Pra foto A gente tem um zoom máximo De 20 vezes Ok? Um zoom aí Muito bom Modo retrato Que você ajusta aqui O desfoque manualmente Tá? Isso é bem legal também Aqui tem o filtro, né? De retoque, né? De pele Pra você ajustar também Eu deixo sempre no zerado ali E aqui no mais Modo especialista Que é o modo pro Câmera macro Câmera lenta Lápis de tempo Panorâmica Extra HD Exibição dupla Ele grava com as duas câmeras Frontal e traseira E digitalizador de texto Ok? Vamos lá então Que eu vou rodar pra vocês Aqui algumas fotos e vídeos Lembrando que os arquivos Todos que eu apresentar Vão estar aqui na descrição Do vídeo No link do Google Drive Pra quem quiser acessar E verificar a qualidade real Das fotos e vídeos Eu vou deixar algumas imagens Estas também pra vocês Tá bom? Vamos lá rodar pra vocês E eu volto em seguida Pra gente finalizar o vídeo E agora Aqui utilizando Câmera traseira 4K 30fps Olha o foco Como é que é rápido Vou aplicar o zoom aqui Câmera de 64 megapixels Um zoom de 10x Com a qualidade muito boa Tá? Vamos voltar aqui agora Aqui do OnePlus Nord CE2 Aquela corridinha Aqui ele tenta estabilizar Um pouco mais Ainda treme um bocado Tá? E agora eu vou Trocar aqui E ativar a estabilização dele Agora com a outra Estabilização ativada Olha a diferença disso Aí ele já reduz pra 1080 60fps Ok? Dá aquela corridinha Aí sim Aí sim Ó Muito bom Cara Dá um foco aqui Show de bola Eu não consigo aplicar zoom Quando tá com a estabilização Ativada Tá? Mas é muito top Gravando aqui galera Com a câmera frontal Tá? Do OnePlus Nord CE2 Resolução máxima 1080 30fps Eu não tô com a estabilização Ativada Tá? Ele não tem opção também De ativar o HDR Ok? Mas a gente percebe Que ele Tenta trabalhar aqui Quando a gente ativar A estabilização Vocês vão ver aí Ele dá uma cropada Ele aproxima a imagem Pra dar aquela estabilizada Tá? Caminhando aqui Ó Pra vocês terem uma ideia Da estabilização Caminhando Normal Corretinha Agora aqui na sombra Ó Pra vocês poderem ver Maravilha Vamos trocar aqui agora E ativar a estabilização E agora aqui Com a estabilização Tá vendo que ele aproxima Bem? Eu tô com o braço Na mesma posição Tá? Mas agora ele dá uma cropada Vamos correr aqui Justamente pra ele Poder estabilizar A imagem Tá? Muito bom Também continua A 108030 Ok? Resolução máxima Aqui pra vídeo Com a câmera frontal E agora eu tô aqui Com o desfoque máximo De 0,95 Na câmera frontal Fazendo vídeo Aqui Mas aí ele já baixa A resolução Pra 720 Tá? Eu tinha feito um teste Aqui Ele tava com uma diferença Aqui na Na sincronização Do áudio Com a imagem Vamos ver se isso De fato Vocês comentem aí Pra mim Se o áudio Tá sincronizado Com a imagem E eu tô aqui Com a estabilização Ativada Ó Muito top Cara Essa função É muito show Ó Um fundo desfocado Aí tá? Você pode regular Pode ajustar O nível Né? Desse desfoque Dessa imagem Embaçada Aí no fundo Né? Mais ou menos Pô Isso é muito maneiro Isso é muito bom E aqui eu consigo Ajustar o desfoque Pra fazer vídeo Com a câmera traseira Também Ó Rodá-la pra mim Aqui Aí ele reduz A resolução Pra 720 30 fps Na câmera traseira Tá? Com desfoque De fundo Aí ó Vamos ver como é Que fica isso aqui Mas é um recurso Muito bom Cara Acho isso muito maneiro Você poder ajustar Né? Regular E aplicar um desfoque Aí direto Pra vídeo Tanto na frontal Quanto na traseira Esse recurso É muito top E aí cara Curtiram o M Plus Nord CE25G? Vamos lá Para as considerações Finais aqui Bom O aparelho Vocês já sabem Já falei durante o vídeo Fiquei apaixonado por ele O aparelho é lindo Esse acabamento aqui Desse módulo de câmera Está sensacional Muito bonito Falando já em câmeras Gostei bastante Não só das câmeras traseiras Como da câmera frontal Também Estabilização de vídeo Gravando a 4K traseira Estabilização na frontal Eu achei muito top Também As câmeras Para o aparelho Que é Ok? Uma câmera de 64 megapixels Fazendo um excelente trabalho Aqui Bateria ok De 4500 Carregamento monstro De 65 watts Uma autonomia Um rendimento Muito bom também De bateria Enquanto eu fiz os testes aqui Não senti Não percebi Nenhum tipo de drenagem Nada disso Processador dele Dimensity 900 Eu acho que O M Plus Poderia ter colocado Um Dimensity 1000 1100 Já ia dar um ar Diferente para o aparelho O processador é bom Não é ruim É um processador bom Mas acho que poderia ser Um processador um pouco melhor E também o que pecou Para mim Na minha opinião Foi não ter áudio estéreo É um áudio muito Muito agudo Muito fino Muito estridente Pecou por não ter Um som estéreo Aqui nesse aparelho Mas o ponto positivo É que ele vem com conexão P2 13,5 milímetros E esse acabamento Eu achei lindo A tela dele É uma tela muito bonita Também É uma tela mole De 90 Hz 6.43 polegadas Enfim É um tamanho ok Um tamanho justo Também para o aparelho Ele está muito fino Muito leve E muito elegante Mas foi isso Quero que vocês comentem Aqui embaixo O que vocês acharam Se gostaram do aparelho Se gostaram do review E tamo junto Não deixem de se inscrever No canal Deixar aquele like E compartilhar o vídeo Com todo mundo também Que isso é muito importante Muito obrigado galera Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui